Oi galera, tudo bom? Bom dia pra vocês. Acordei mais cedo porque a ambulância me acordou. Vamos ver se o vídeo sai mais cedo também. Eu parei aqui ontem à noite. Eu falei já vou ficar aqui pra usar esse lente. Aí eu lembrei que um vai pra Forte Pinta, né? E eu sonhei que eu queria estar em Forte Pinta. Não sei, vamos ver. Mas eu também vim aqui ontem à noite. Esse demônio não tava aqui. Hoje de manhã eu acordo, essa criatura tá aqui. Eu tô com um pouco de medo, velho. Não era pra ele estar aqui não, velho. Não era pra ele estar em Forte Pinta, essa criatura. Mas ok. Eu parei aqui porque eu queria passar pelos Ice antigo, né? Nós temos esse branco e preto aqui, que é o que eu acho que eu vou comprar na versão nova, né? O que eu acho? Vamos olhar todos de perto pra ter certeza. E temos, ó, esse douradinho foi o que não fizeram, né? Tem esse aqui que foi feito. Esse aqui não fizeram, que é um dos que eu acho mais lindo e eu sou doida pra comprar esse aqui desde sempre. Esse aqui é o que eu tenho. Esse aqui fizeram. Esse aqui, se não me engano, não fizeram. Fizeram ele crinalvo. Fizeram um alazão tostado crinalvo. O tostadinho e o branquinho ficou pro aplicativo, se eu não me engano, porque eu não vi ele no trailer. Esse treco de deixar cavalo pro aplicativo tá me irritando. Ah, não, tá aqui. É o bicho. Foi mal. É o crinalvo. Se bem que esse aqui tá com a crina branca, né? Não dourada, mas ok. Então eu não sei que cor é essa, não. Esse aqui é um idoso. Tô zoando. Bom, diz a lenda que eles estão aqui, né? Eles estão muito em cima da champ, velho. Acho que não tá pegando por um milímetro. Vou ter que fazer a champ pra ver. Ok. O de forte pinta vai vir pra cá e o que tá em forte pinta não é o que eu quero. Eu acho que é o... Não. Então é o alazão mesmo. Ok. Então vamos analisar todos. Hoje aqui vai tá mais tranquilo porque não é todo mundo que consegue vir aqui. Pra comprar eles precisa ser nível 15. Se o SSO não errou, o do... O de forte pinta deve ser nível 1. Ok. Nós temos esse tostadinho aqui. Muito bonito. Eu preferia que ele fosse o preto inteiro. Eu ia achar mais interessante. Talvez. Porque eu tinha achado ele lindo. O pessoal do Discord viu. Aí colocou do lado do... Percheron da mesma cor. E... Quer dizer, a tonalidade é diferente, mas a cor é a mesma, assim. E mano, aí esse aqui perdeu a beleza. Porque aquele lá é muito lindo, velho. Temos esse aqui. Que tá bem fofo também. Pelo trailer no... Quer dizer, pelos spoilers. Eu não tinha curtido tanto, assim. Mas tá bem bonito. Pode ser uma opção de compra. Tem o meu branco e preto aqui que tá lindo. Que eu tô querendo comprar. Eu pensei que eu já comprei o Pente Horse dessa mesma cor. Será que eu compro esse? Porque realmente eu curti ele. Ai, travou. Eu faço de tudo, mas não adianta, mano. Essa é só ficar travando o tempo inteiro. Esse aqui tá muito bonito. Talvez eu compre em outra conta. Eu queria comprar hoje? Queria. Mas, velho... Tem tanto cavalo pra treinar. Eu terminei de treinar um ontem pra poder vir comprar esse. Treinei na raça. Temos esse alazão crinalvo. Tá bem bonito. Tá bem bonito. Os detalhes da pelagem também tá bem bonito. Aqui os pelinhos. Mas, eu curto o Ice Antigo, velho. Eu gosto do design da pelagem deles, velho. Sabe? Vamos até Forte Pinta pra ver o que tá ali. Aí depois eu volto e compro o meu. Temos esse aqui, alazão super bonito. Alazão crinalvo. Flexin Mane. Flexin, se eu não me engano, a tradução é tipo um cabelo palha, né? Porque o cabelo dourado, na vida real mesmo, ele parece um pouco palha. Ele é bem bonitinho também. Eu gostei bastante dele. As pelagens é tudo assim, riscadinho assim. Mas é o que eu curto no antigo. A pelagem eu acho bem mais detalhada. Por isso que eu acho o antigo tão fofo e acho tão bem feito. Não vi tanta necessidade de atualizar ele agora. Talvez foi por causa do Natal, não sei. Aí o outro que o pessoal falou que é a mesma cor desse Clyde aqui. Realmente. Só que a diferença desse aqui é que ele não tem a crina e o rabo mesclado, né? Tipo, de várias cores. Já o Ice já tá bem mais trabalhado. Vamos analisar aqui. Nós temos as rédeas novas. Temos todas essas aqui. Eu acho que não dá pra usar nessa raça. Só no Ice mesmo. Então, teve uma rédea que eles fizeram que acho que foi pros Freezer. Que daí depois pode usar em todos. Mas as outras rédeas não tão fazendo isso. Mas acho que aí fiquei chateada. Bom, e nós temos os animais de estimação novos na loja aqui. São quase todos que tem. Não são todos possíveis, eu acho. Ah, tem aqui o de Mistiful aqui, então. Ah, não adianta nada. Esses aqui ainda tão bugados. Pra que pôr na loja? Eu falei, ai, vão arrumar aqueles bichos de Feargrove. Arrumaram nada. Arrumaram o Caspita. Os gatinhos até que tá bonitinho, velho. Eu não lembro desses gatinhos. Ah, esses aqui são da... Da menina da fazenda Sunfield, né? Bom, gente. Acho que eu vou comprar esse aqui mesmo. Eu vou escolher o nome dele aqui. E já já eu volto pra falar com vocês, beleza? Pronto, galera. Comprei. Essa é a River. Achei o nome dela fofo. E eu botei aqui os dois Ice do lado. Já a gente consegue já notar que esse aqui é levemente mais alto que esse. Dá pra gente notar. E quando ele se comparar, dá pra ver que esse aqui tá com as patinhas bem abertas, né? E os detalhes da pelagem, velho. Eu acho essa textura aqui maravilhosa, velho. Não tem como falar que não é, porque se o pelo desse daqui tivesse nesse aqui... Mano, esse cavalo parece que não tem pelo. Porque esse aqui é um cavalo de frio. Não tem mais isso no jogo. Mas é um detalhe importante que eu acho que faltou. Por isso que eu ainda acho, assim... Esse aqui tá lindo. Mas esse Ice aqui ainda é meu favorito. Eu acho ele fofo demais. Muito bem trabalhado. Pra um cavalo que é da geração passada, esse cavalo aqui é muito bem feito. A única coisa que falta nesse cavalo aqui, pra mim, é a movimentação da crina, que não tem. Que esse aqui tem. Mas esse aqui tem na crina, faltou o detalhe dos pelos, mano. Eu acho muito perfeito. Olha isso. Peraí, cadê? É aqui. Nossa, não seja jumento. É o que eu tô fazendo, restaura. Eu sempre coloco o bagulho no lugar errado. Olha esse aqui. Olha esses pelos aqui. Que eu acho que pra mim faz toda a diferença. Aqui tem só um pouquinho aqui no meio. E aqui parece que o cavalo é tipo liso. Não é um cavalo de frio, sabe? Não tem pelo nele. Mas sei lá. Mas tá bonitinho do mesmo jeito. Eu apertei pra subir no outro. Mas ok. Já sabemos qual a preferência da minha bonequinha. Ela também curte o outro. Ok, eu tô andando pela bunda dele. Aqui, vamos subir. Então temos aqui o novinho. Já vamos dar uma empinadinha pra ver como é que é. Bonita, empinadinha. Muito fofo. Então vamos dar um rolê com ele. Então galera, aqui está o Ice. Estamos já caminhando. Trotando. E lembrando pra avisar pra vocês que eu esqueci no começo do vídeo. Eu falei da loja global com os pets e as rédeas novas. Mas eu esqueci de falar da missão que vem semana que vem. Missão com o mestre espião. Tá aí alguém que eu nem achava que o SSO ia lembrar que existia, hein? Ah, esse aqui é o meio galope dele. Interessante. Eu achei que isso aqui era só o... Não, não é o galope. É o canter. Ok. Tá aí uma brecha para chegar um trotador francês aí, hein? Olha. Só que ele faz sem o touch, tá gente? O touch dele é diferente. Já vou colocar aqui pra vocês verem. Shift e anda. Cara, tá bonito, tá bonito. Mas eu ainda gosto mais do outro. E outra. Olha que bundinha fina. A bunda do outro é mais recheada. É um recheadão. Tá, esse aqui é o touchzinho, então. Temos a parada... A empinadinha. Vai pra trás. Bem devagarinho. E... Paradinha super fofa. Ok, vamos ver os estilos da crina. Vamos ver se aqui fica melhor. Porque eu lembro que no vídeo de spoiler, o cavalo, na hora de colocar a crina, mano, parecia que tinha dois. Parecia que tinha engolido outro cavalo. Tão gorducho que ele fez. Bom, tô aqui. Esse dá pra ver que aqui parece que ele foi amacetado pra trás e deu uma engordadinha, né? Olha, ele parece muito rechunchudo. Mas ele não é assim, velho. Mas ele parece rechunchudo aqui. Aqui são as coisinhas, né? Os braids que o pessoal fala. Esse aqui é junto com o rabo. Deixa eu pegar uma do rabo. É aqui? É aqui. Esse aqui é com o rabicó. Aí nós temos essa aqui, estilo Alcatec. Porque eu não sei. Mas olha como ele fica gorducho aqui dentro. Fora deve ficar mais bonito. Esse aqui eu curti, bonitinho. Essa aqui, se essa crina mexesse, seria muito fofa. Mas ela não mexe. Só mexe a franja. Nota zero por CSO por ter deixado desse jeito. Porque essa crina é fofa demais. E se ela mexesse, mano, seria tudo. E uma crinazinha normal. Estilo as antigas. Eu vou deixar natural mesmo pra eu poder gravar o vídeo. E agora dá pra gente ver as rédeas. Olha que bonito. Tem um treco na minha cara. Ah, não, não é aqui. Pera aí. Não, pera aí. É aqui. Ô Jesus, não acerta uma. Ok, vai ficar esse símbolo voando aqui na tela. Vamos ver as rédeas. Vai ter um cara passando com material aí. Vamos ver essa branquinha. Essa marronzinha. Preta. Outra marrom claro. Outra branca. Ok, não entendi a diferença. Ah, essa tem os detalhes prateados. E essa tem os detalhes dourados. Só isso. Então, são tipo, três e três. Umas com detalhes prateados e outras com detalhes dourados. Ok. É bom saber porque eu curto mais prata. Aí se eu comprar esse aqui assim vai ficar bonito, hein? Veremos depois. Vou comprar só a rédea aqui. Pronto. Ok, gente. Eu vou fazer o vídeo musical. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. A palavra-chave vai ser... Não sei. Essa vai ser a palavra-chave, tá? Não sei. Então escreve não sei aí nos comentários. Porque eu realmente não sei. Consegui pensar em nada. E o vídeo já tá longo pra cara. Meu Deus do céu. Vamos embora. Falou. Fui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.